É isso aí pessoal, qualquer pacote desse aqui, você vai pagar 3 pacotes, de qualquer um desses aqui você vai pagar 5 reais, tá pessoal, nesse dia de hoje. Oi amiga, tudo bem? Bom, tudo bem. Olha aí pessoal, você vai escolher 3 pacotes desse aqui, 3 pacotes, são 5 reais. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. A senhora tá bem? Eu tô bem, muito obrigado. Graças a Deus. Fala o teu nome novo pra nós aí, resista aqui. É Marina. Dona Marina, tudo bem Marina? Tudo bem. Ela já é inscrita no meu canal, né Marina? É, já sou. Já é inscrita, graças a Deus. Já sou, é. Já é, a senhora passou no outro vídeo anterior lá, tá na capa do vídeo lá. Nossa, sério? Isso. Nossa, eu fiquei emocionada, agora que eu, agora que eu, agora que eu. Você tem que se ver lá, viu? Não, é sério, é sério mesmo? É sério, entra lá, entra lá no canal lá que você vai ver. Eu tô lá, é? Tá. Viu? Isso. Tudo bem com a senhora? Sério? Tudo bem? Não, agora eu tô assim, em Bege. A senhora é da onde? Eu tô em Bege agora. A senhora é natural da onde? Minas, Minas Gerais. Que lugar? Itambacuri. Itambacuri? Itambacuri. Dá um alô pessoal lá da sua terrinha, Itambacuri. Eita, eu vim de lá faz tantos anos. Acho que ninguém que era da minha época já tá lá mais. Só a nova geração, né? Mas mesmo assim, dá um alô lá pro pessoal. Alô então, pessoal de Itambacuri. Ah, um colega meu. Um colega meu, muito querido, que está nesse momento em Florianópolis, Santa Catarina. Entendeu? Fazendo um curso, fazendo um curso de caminhoneiro, né? Meu, queijo, não é? Sei. Saudades. Posso dizer isso? Pode, pode. Muita saudade. É um colega, um colega muito querido. É, se ele ver, ele vai saber quem é, né? Ele vai saber, com certeza. Ele vai saber quem é. Tá certo. E você trabalha quanto tempo na feira? Ah, já tem uns 20 anos, já. 20 anos? 21 anos. É mesmo? É, exatamente. Você teve outra profissão, não? Só essa? Ah, eu costumo, não sei custo não, né? Agora na faculdade só minha filha tá fazendo. Só ela, né? Só ela, né? Vai ser psicóloga, né? Tá bom, que Deus continue abençoando tua vida, dando força pra que você possa ser essa pessoa, né, comunicativa, né? Amei, obrigada, obrigada. E pandi, essa alegria, essa coragem pra todos os outros pessoal. Tem que ter coragem, viu? Tem que ter coragem que eu ia. Não é fácil não, pra ser feira de tudo não é fácil. 4 horas da manhã, né? Hoje menos até. Eu conto 3 e 15. 3 e 15 da manhã, você acredita? É mesmo? É. 3 e 15? 3 e 15. Não, mas eu faço café, né? Depois lavo a louça e tal, papal. Já se arruma? 3 e 15. É. Olha, pessoal. É isso? É isso? Tá bom, minha querida. Que Deus te abençoe grandemente, tá? A tua vida, que realiza os teus sonhos, os teus objetivos, tá bom? Muito obrigada. Amém, amém. Que sua filha venha se formar e ser uma ótima profissional na área dela. Eu luto por isso. Ela pode contar comigo sempre. Tá bom. Sempre enquanto eu estiver viva. Amém. Deus abençoe a tua vida, tá bom? Amém, amém. Obrigada por essa entrevista, tá bom? Muito obrigada. Tudo de bom, tá? Muito obrigada. Tchau. Fica com Deus. Qual que é o canal lá mesmo? Ó, ele tá aqui, ó. Eu perdi, eu acho que eu perdi. Você perdeu? Perdi. É isso aqui, ó. Erial Desidório. Ah, tá. Tá bom? Tá muito bem. Nos ajuda aí, tá divulgando nosso trabalho, dando like aí, tá bom? Sim. Compartilhando, tá bom? Sim, sim. Tchau. Mas é sério mesmo que eu tô lá mesmo? Você não descartou, não jogou fora, não? Nossa, eu quase pensei que você jogou. Ó, hoje mesmo, hoje mesmo, você acessando lá, você vai se ver lá hoje mesmo. Tá bom? É sério. É sério. É sério. Hoje mesmo, tá bom? Tchau, Deus abençoe, tá? Muito obrigada, amém, amém. Fica com Deus, tá? Obrigada. Tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Nossa amiga aqui, bastante simpática nesse dia de hoje, tá? Que Deus venha abençoar grandemente a vida dela, tá bom, pessoal? É, pessoal, nosso amigo Rogério, eu acho que ele não veio ainda do Ceará, não. Porque se ele tivesse vindo, pessoal, ele estaria aqui já, tá? Ele estaria aqui, mas ele não veio, não. Eu não vi ele aqui, tá? Olha aí, pessoal, ó, quatro reais, tá? Ó, a bandeja aqui, pessoal, ó, do melão, da melancia de nosso amigo aqui, ó, quatro reais, tá? Olha, ó, show de bola, tá, pessoal? Essa aqui, ó, abacaxi, pérola, pessoal, tá cinco reais, tá? No dia de hoje, tá bom, pessoal? Pois é isso aí, pessoal. Olha, pessoal, a mandioca do nosso amigo aqui, ó, tá cinco reais o quilo, ó. Olha, ó, cinco reais, pessoal, ó. Mandioca bonita, hein? Olha, olha, show de bola, hein, pessoal? Cinco reais o quilo. É, pessoal, a feira hoje eu tô achando meio a xoxinha. Ó, e tá seis reais, pessoal, assim, ó, descascadinha, tá? Ó, eu ia lá pra feira da Nova Curuçá, na rua Flávia, Avenida Flamengo, mas não deu pra ir, não. O horário, pessoal, é, o horário não deu, ó. Olha os preços. O horário, ele não deu, não, pessoal. Pois é, pessoal, essa aqui é a feira livre aqui, a Pilar do Sul, nesse dia de hoje, tá, pessoal? Tem cará aqui, ó, oito reais, tá? O cará, oito reais, tá? É isso aí, pessoal, ó. Vocês viram que lá no, no, lá no início da feira tinha uma barraca dessa, tá vendo? Se você não comprar lá, faça a batida, aí você chega aqui e compra aqui, ó. Ó a barraca do nosso amigo aqui, ó. Show de bola, tá vendo? Grande, né, a barraca deles aqui. Tá, ó aí, pessoal, ó. O morango aqui, pessoal, ó. Tá em oferta, tá, ó. Seis reais a caixa do morango, viu, pessoal? E o morango dele aqui tá bem graúdo, viu? Tá bem graúdo o morango dele aqui. Tá? Aí, ó, pessoal. O morango dele tá bem graúdo, ó. Tá vendo? Grandão, ó. Seis reais a caixa, pessoal. A bandeja assim, ó. Seis reais, tá? E tem, pessoal, ó. Com força, ó o tanto. Tá, pessoal? Aqui tem a carambola, tá? Também, pessoal. Três reais a carambola, ó. Três reais, tá? Nesse dia de hoje, tá? Olha, pessoal, voltando aqui na barraca dos nossos amigos aqui. Olha o tamanho da barraca deles aqui, ó. Tá, ó. Olha o tamanho, ó. Show de bola, né, pessoal? Grande. Enorme. Olha, ó. É isso aí, pessoal. A feira hoje, com certeza, realmente, tá meio chocha. Tá chocha, tá chocha, tá? Aqui nós estamos andando aqui pro finalzinho da feira, tá, pessoal? É, finalzinho da feira. É o dia de hoje, tá? Temos a barraca aqui de caldo de cana, ó. Tá vendo? Caldo de cana, ó. Caldo de cana, tá? Que é o preço desse copinho, né? Do caldo de cana, ó. Tá vendo? E é isso aí, pessoal. Bom dia, amiga. Tudo bem? Bem. Olha, pessoal. Dona Maria, tá aqui, ó. Tudo bem, Dona Maria? Como estão as coisas? Tudo bem. Tudo bem com a senhora? Bom dia. Essa feira hoje tá meio devagada, né, Maria? Começo de mês, né? Começo de mês, né, Dona Maria? Começo de mês. O pessoal quase nem fala ali, ninguém fala nada. Só não dá pra ver o dia. Foi do meio-dia, né? É, eu achei muito devagar ela hoje, viu? Mas na hora vai chegar. Tem um espaço ali vazio, sem barraca. Começo de mês. Sem banca. Começo de mês, né, Dona Maria? É que o povo começa a receber a partir do dia 5 pra lá, né? É, mas o primeiro dia fraco, né? É, né? Mas o primeiro dia fraco. Pois eu achei fraco hoje, viu, Dona Maria? Muito fraco, viu? Olha, pessoal. Aqui é a nossa amiga, Dona Maria, tá? Ela trabalha aqui com o seu produto aqui, ó. É, Sarapatel, tá? Tá vinte reais, né? Vinte e dois. Vinte e dois, Sarapatel dela, tá, pessoal? E a tripa tá vinte, né? Ó, pessoal. A tripa dela tá vinte reais, tá, pessoal? Ela trabalha aqui com... É de porco, né, Dona Maria? É de porco, né? Ó, pessoal. Ela tá aqui toda sexta-feira. Ela tá aqui sexta-feira e tá domingo lá na feira da Vila Holanda. Amanhã você não faz feira, não? Não, naquela pequenininha lá de Guaia Amada. Você não passou lá outro dia? Tá naquela da garagem, né? São Geraldo lá. Ah, tá. Lembro, lembro. Você tá lá, né? Era pequenininha aquela feira, né? Era pequenininha. Mas é boazinha aquela feira, né? Pois é isso aí, Dona Maria. Tá? Deus abençoe, tá? Mais um dia. Na graça e na misericórdia do nosso Senhor Jesus. Tá bom, Dona Maria? Tchau. Tudo de bom, viu? Vou finalizar esse vídeo aqui. Tá bom, Dona Maria? Nesse dia de hoje, tá? Oi? Eu vou lá no domingo. Lá em São Mateus eu vou lá. Ou lá na Vila Holanda. Tá bom, Dona Maria? E é isso aí, pessoal. Aqui é o finalzinho da feira, tá? Essa rua aqui, ó. Se eu pegar na direita vai sair lá na... Lá na... Na rua lá... É... É... Virginia Fenix, né? É... Na Virginia Fenix, tá, pessoal? E aqui, você descendo aqui, ó. Você vai sair na Luiz Matheus, pessoal. É, na Luiz Matheus, tá? Pessoal, ó. Aqui nós finalizamos esse vídeo. Nesse dia de hoje. Tá bom, pessoal? E aí, pessoal, eu voltei aqui, pessoal, ó. É... Aqui na banquinha aqui do nosso amigo aqui, que eu passei direto, pessoal, ó. É da... Das... Das... Das plantas aqui, pessoal, ó. É, ó. Eu passei direto aqui, ó. As rosas dele aqui, pessoal, ó. Tá R$7,00 a rosa, tá? Aí tem rosa... Amarela, rosa branca, rosa vermelha, pessoal, tá? Ó, pessoal, parece miniatura, né? Parece de brinquedo, né, ó. Mas é bonitinho, né? Show de bola, né, ó. Olha isso aqui, ó. Ó. Bonito, né? Eita, show de bola, né, pessoal, ó. Ó, e tem pimenta aqui diversa, tá, pessoal? Ó, a pimenta do leite, tá? Ó, e tem trigo aqui. Isso aqui é trigo, pessoal, ó. É, pessoal. Show de bola, pessoal. E ele tá aqui, ó. Nesse dia de hoje, tá vendo? Ó, e tem girassol, tá? Ó, esses óculos aqui, pessoal, bonita, né? Show de bola. Ele tá aqui logo no início da feira aqui, pessoal. Logo na viradinha aqui, ó. Tá? Nesse dia de hoje, ó. Ó, o pé de hortelã, pessoal. Ele tem o pé, ó. No vaso, ó. Tá vendo? Hortelã. Ó. Ele tem manjericão. Ele tem, pessoal, arruda. Tá, ó. Olha aí, pessoal, ó. Olha os pezinhos, ó. Podelo pra intestino? Tô de bola, tá? Sim. Isso aqui é picão, pessoal. Pé de picão. Tá? Isso aqui é alecrim, ó, pessoal. É alecrim. É alecrim, tá, pessoal? Tudo bom, meu querido? Olha ele aí, ó. É o alemão da planta. Né, alemão? Tô meio doido, viu? E aí, beleza? Dá um oi, pessoal, alemão. E aí, pessoal? Tudo tranquilo aí, ó. Tamo aí hoje, hein? Bastante plantinha, ó. Feria de sexta aqui do lado do Semar. Rua Pilar do Sul. É isso aí, pessoal. Rua Pilar do Sul. Tá vendo aqui a gente com uma cliente aqui, tá? Nesse dia de hoje, tá, pessoal? Olha, pessoal, ó. O vaso dele aqui. É isso aí, pessoal. Aqui, vamos finalizar esse vídeo desse dia de hoje, tá? Olha, pessoal. Tamo aqui, ó. Não parece que a Isabela, tá? Nossas amigas aqui, ó. Tá? É, pessoal. Tem um carinho com a gente. Também tem que ter com ele também, tá, pessoal? O Bruno é uma pessoa gente fina, tá, pessoal? Nesse dia de hoje. E vai me presentear aqui, pessoal. Com a Corimbinha aqui, tá? Nesse dia de hoje. Quero agradecer, tá? A vida dele, tá? E aí, Bruno? Eu vou resistar isso aqui, tá bom? Tá bom, tá bom. Olha, pessoal. Esse aqui é o Bruno, ó. Tá me presenteando com a Corimba, pessoal, ó. Presentinho de coração pra você, hein? Obrigado, Bruno. Tá bom? Lembrando que não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Essa é a segunda vez. Esse cara é 10. Bruno, obrigado. Deus te abençoe, lugar. Ó. Valeu, cara, ó. Você mora aqui no meu coração. E não paga aluguel, ó. Respeito aí do Marcos. É, isso aí. Olha aí. Aquele vídeo lá... É o vídeo YouTube. É o vídeo YouTube. Aquele vídeo lá do Carronzinho lá, deu comentário, viu? Deu? 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 Eu não olhei os comentários. O pessoal comentou lá que o Gordinho tava com ciúme lá, viu? Rapaz, eu vou filmar ele agora. Aqui na feira ali do Maia. Ele faz o Maia ali, né? Vou passar lá agora e eu vou filmar ele, rapaz. Eu vou ver a ação dele, a reação dele, viu? O Bruno mandou um abraço pra você lá, hein? Eu vou falar. Falou, Bruno. Deus abençoe. Falou, meninos. Aquele abraço, hein? Deus abençoe. Tudo bom? Tá bom o final de semana? Boas vendas. Sucesso, Bruno. Aquele abração, tá? Tchau. Olha, pessoal. Bruno, aqui mais uma vez. Me presenteou, pessoal. Falou, alemão. Valeu, hein? Me presenteou, pessoal, com o Marco Urimba, tá? Quero agradecer a Deus, tá? Por a vida dele, tá, pessoal? Obrigada, gente. Por me proporcionar, tá, pessoal? Isso. Quero agradecer a Deus, tá, pessoal? Um menino bastante legal, generoso, tá? Pescada Isabela, pessoal. Bruno, muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida, Bruno. Um abraço, tá? Nesse dia de hoje. E é isso aí, pessoal. Vou finalizar esse vídeo aqui aonde eu comecei, tá, pessoal? Nesse dia de hoje. Escrevei que a Alfa. É, vou finalizar esse vídeo aqui, tá? Nesse dia de hoje, tá, pessoal? É isso aí, ó. Aqui é... É a Feira Livre da Pilar do Sul, tá, pessoal? É. Aqui do Goianás, tá? De frente aqui o Semar. Nesse dia de hoje, tá? Quero agradecer a cada um que vier assistir o meu vídeo, tá? Compartilhar esse dia de hoje, esse vídeo, tá? Esse dia de hoje, tá? Quero abraçar a cada um. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço. É isso aí, pessoal. Vamos assistir o vídeo até o final. Deixar o seu like, tá? Comenta.